No vídeo dessa semana eu faço a resenha da base fluida da Vult e mostro para vocês os diferentes tipos de aplicação que eu costumo fazer com ela. Mas antes de eu contar tudo para vocês, deixe o seu like para ajudar a divulgar esse vídeo e o canal e mais gente chegar até essa resenha. Não deixe de clicar o meu amigo sininho e ativar as notificações para você saber quando tem vídeo novo aqui no canal. Também não deixe de acompanhar as minhas redes sociais, o Instagram principalmente, onde tem novidades e stories todos os dias. O endereço está aqui embaixo para vocês. Essa base, quando foi lançada na Beauty Fair, foi um verdadeiro auê. Todo mundo queria porque todo mundo que estava experimentando amava. Ela vem com 20ml, o que é um pouquinho menos que as bases que a gente tradicionalmente vê, que tem 30ml. A textura dela é muito fluida, muito levinha. Então é uma base para quem quer um acabamento mais natural. Mas a grande vantagem dela, na minha opinião, é que você pode construir camadas. Então você aplica uma camada, você quer uma coberturinha maior, tranquilo. É só você aplicar uma nova camada por cima da camada inicial. Então vamos para o primeiro tipo de aplicação, que é o mais simples, usando as mãos, os dedos. E a maioria dessas bases de contagotas, elas têm o pigmento suspenso em óleos. E esses óleos vão evaporando em contato com a sua pele. E as mãos ajudam muito nesse processo. A da Vult, eu não sei se tem esse mesmo esquema de pigmentos suspensos e em óleo. Então eu vou fazer o seguinte, para todas as demonstrações. Eu vou aplicar de um lado do rosto, para vocês verem o efeito de um lado e de outro. A gente tem que agitar bastante a embalagem, justamente para que esses pigmentos se misturem com a base dela. E aí eu coloco umas 4 ou 5 gotas e faço assim, ó, com a ponta dos dedos. E vou aplicar. Eu quase apliquei. No rosto todo. Eu vou aplicar, inclusive, na área das olheiras, para vocês verem. E uma dica, gente. Começar a aplicar a base sempre da bochecha. E o restante, o final, menos quantidade na testa e queixo, tá? Que é onde a pele da gente fica mais oleosa. Vou pegar um pouquinho que esteja aqui no aplicador, só para passar na área das olheiras. Eu gosto sempre de dar uma esquentadinha para os pigmentos se misturarem mais, tá? Então, essa aqui, ó, é a cobertura e o resultado dessa base da Vult, aplicada com os dedos. Agora, vamos para a aplicação com o pincelzinho. Esse aqui é o da MAC 130, que eu escolhi porque a Vult tem um exatamente igual a esse. Quando eu faço a aplicação com esse pincel, eu coloco a base numa superfície. Eu coloco umas 4 ou 5 gotas e aí eu vou aqui, assim, ó, carimbando. Aí eu carimbo o pincel na superfície toda, para que ele cubra o pincel inteirinho. Como sempre, ó, do centro do rosto. Para fora, a vantagem de aplicar com o pincel, que com as mãos, é que você vai gastar menos produto. Você vai ver que com a quantidade que eu coloquei e espalhei só no centro aqui do rosto, com as mãos, eu vou conseguir aplicar no rosto todo com o pincel. Esse tipo de pincel, gente, aplicar fazendo primeiro pontilhados e depois você vai dar o polimento, tá? Porque ele deposita primeiro o pigmento e a base aqui. Antes de passar na área, nessa área aqui da olheira, eu raramente passo, mas eu tô passando para vocês verem como cobriria. Até porque eu tenho muita olheira, seria uma boa referência. Eu faço isso aqui, ó. Eu dou uma carimbada na mão e aí aplico nessa área aqui como se fosse um corretivo. E ela seca muito rápido, então tem que aplicar e fazer essa parte, né, do buffing, que a gente chama em inglês, que é essa parte de espalhar, de incorporar o produto, dar o polimento. E esse é o resultado da base aplicada com o pincel Duo Fiber, sem nada, com o pincel. Agora vamos para o outro tipo de aplicação, que é com a esponja tipo coxinha. Essa esponja aqui é aquela da Rica. Eu escolhi ela porque é fácil de todo mundo encontrar e o preço é razoável e ela aplica muito bem. Tem resenha dela aqui no canal. Vou fazer a mesma coisa, vou aplicar a base numa superfície, pode ser no dorso da mão, tá? E aí eu vou carimbar pra que ela preencha o lado da esponja e vou aplicar com o lado da esponja. Com a esponja, eu acho, mesmo com a esponjinha molhada, eu acho que ela ainda absorve mais produto do que o pincel. Então, para as econômicas de plantão, o pincel é o que você aproveita mais produto. Mas a esponjinha dá um acabamento mais leve, na minha opinião. Então, quando eu quero um acabamento dessa base levíssimo, ou eu quero construir camadas, eu uso ela com a esponjinha. Eu acho que com a esponja dá um acabamento também mais luminoso e como se a base pertencesse mais à sua pele. Então, de todos os acabamentos, é o mais suave e natural é o com a esponjinha. Então, esse é o resultado final com a base aplicada com a esponjinha, sem nada. Vocês notem a questão do disfarce ótico que a Bult diz que a base tem. Olha aqui, onde tem a olheira, onde não tem. Olha aqui, como é que dá uma amenizada, dá uma sensação de iluminação, onde eu tenho linhas aqui. Está vendo? Nessas áreas que eu tenho mais linha, eu sinto que a minha pele fica disfarçada. Muito bem disfarçada. Agora, eu vou mostrar para vocês a aplicação com uma esponjinha que eu estou amando, que é essa esponjinha Cushion da Real Techniques. Ela tem esse formato aqui de esponjinha bem chatinha. E a diferença dela para as outras é que ela proporciona uma aplicação com maior cobertura. Ela ainda não está venda oficialmente no Brasil, mas tem uma loja chamada Ela Usa, vou deixar o link aqui para vocês, que vende. O preço não é muito barato, mas como é a minha forma preferida de aplicar, eu acho que valia eu mostrar para vocês aqui. Então, eu vou fazer o mesmo procedimento que eu usei com o pincel e com a esponja pingar. Algumas gotinhas aqui na superfície e ir carimbando até preencher a superfície dela toda. Mesma coisa, está vendo? Superfície toda preenchida. É bom que isso acaba virando uma resenha dois em um. Vocês acabam vendo como é que essa esponjinha funciona. A diferença dessa esponja para a de coxinha é que ela dá um acabamento com maior cobertura, mais uniforme e ajuda a base a secar mais rápido. Então, quando eu quero um acabamento maior, eu uso ela, porque ela faz a base secar mais rápido também. Só não é muito boa para aplicar aqui, ó, debaixo da área da olheira. Para aplicar aqui na área da olheira, eu acho que o pincel ainda é a melhor opção. Então, esse é o resultado final aplicando com a esponjinha Cushion da Real Techniques. Agora vamos para o teste de transferência. Eu estou aqui com o meu super papelzinho para a gente ver se ela transfere ou não. Vou pressionar aqui contra o rosto, na testa, e ela transferiu, está vendo, só um pouquinho, mais na área da testa. Vou colocar só na bochecha para vocês terem uma ideia. Ó, na área da bochecha ela não transferiu nadinha. Só mais na área da testa, que é onde a gente sua mais. Então, para esse tipo de base, no calor que a gente mora, vocês viram que ela transfere pouquíssimo. Agora vamos fazer o teste da água. Eu vou borrifar um pouquinho de água termal no rosto, para ver como é que ela transfere, como é que ela se comporta. Ó, o rosto está bem molhado. A área do rosto, ela transferiu pouquíssimo. A área da testa agora, com o outro lado. A área da testa, ela transfere um pouquinho mais. Mas mesmo assim, ainda é uma transferência mínima. Quer dizer, ela seca rápido e transfere pouquíssimo. É uma das bases que menos transfere, que eu costumo usar. E claro, você sente necessidade de selar essa base? Depende da aplicação. Eu normalmente sinto a necessidade de selar a base, quando eu aplico com a esponja tipo coxinha ou com as mãos. E depende do clima também. Se o clima estiver muito quente, muito úmido, aí eu sinto a necessidade de selar a base. Mas, às vezes, eu só selo a base, mas ao longo do dia. Para aplicar pó sobre ela, eu sugiro esses pincéis mais densos e mais fofos. Esse aqui é o da Macrylan, daquele kit que vem de cerdas beige. Esse aqui é o da MAC, um 3-7. E esse aqui é aquele que eu chamo de chinesão, que é aquele pincel de leque bem curto. Eu vou aplicar para vocês com o pincel da Macrylan. Para selar essa base, eu gosto de pós bem leves. Eu amo esse da Clinique aqui, que é o Blended Face, que é o pós solto da marca. Atualmente, o meu pós queridinho para selar tem sido o Warm Rose da linha Mineralize da MAC. Porque ele dá um efeitinho blur. Mas o pó HD da própria Bult é uma excelente opção. Então, é ele que eu vou usar para fazer essa parte de selagem. E eu vou mostrar para vocês o seguinte. Eu vou selar um lado do rosto. O outro lado do rosto vai ficar sem selagem, sem pó. E eu vou mostrar para vocês, depois de um tempo, como é que ficou. Eu vou usar o pincel gordão da Macrylan, que é o mais fácil de vocês usarem. Ele deposita bastante produto no meio. Então, o que eu faço? Eu vou em uma superfície, no centro, para tirar o excesso e distribuir no resto das cerdas. Dou mais uma batidinha para tirar o excesso. E vou selar só esse lado do rosto aqui. Se você quiser mais difuso, faz esse movimento circular aqui para não concentrar tanto o pó. Claro que o pó HD dá uma disfarçada maior do que ele está aí para isso mesmo. Então, quem mora em um lugar quente e quer um efeito melhor, o pó HD da Bult faz muito bem esse papel de selar a base. Estou voltando aqui depois de umas sete horas da base aplicada. Eu apliquei a base mais ou menos já meio dia. Foi a hora que eu gravei a resenha para vocês. E agora são sete e meia da noite. Então, já tem mais de sete horas. Esse aqui é o lado que eu selei com pó. Então, vocês veem que está intacto. Mais intacto, mais sequinho. E esse aqui foi o lado que eu não selei com pó. Aí vocês veem que os pontos de oleosidade apareceram mais. A durabilidade ficou comprometida. As linhas de expressão apareceram mais. Até porque o pó que eu usei para selar foi HD. Então, ele dá uma complementada e uma disfarçada maior nesse detalhe. E só para constar, eu... Nesse período, eu dormi. Estava calor, então eu suei enquanto dormia. Fiz comida, lavei louça, fiz várias coisas. Então, só para vocês saberem que eu não fiquei parada igual uma boneca bonitinha dentro da minha casa. Só não entrei no carro quente, que é uma coisa que eu costumo fazer. Mas eu fiquei surpresa de ver o resultado com o pó HD da própria Vult, que eu ainda não tinha testado. E assim, vou adotar para a minha vida no dia a dia, porque realmente fez uma diferença. E eu não vi o que acontece no meu dia a dia, que a base fica assim, ó. Oleosinha, meio dia, ela já está mais ou menos assim. Então, vale sim selar especialmente com o pó HD da Vult, que eu achei o resultado muito bom. Só para controle, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. Eu não passei nenhum primer matificante, efeito blur, qualquer coisa do tipo. Qual é a conclusão que a gente chega? Quem quer mais cobertura, aplica com um pincelzinho Duo Fiber e complementa com o pózinho da linha HD da Vult. Quem quer mais durabilidade, aplica, não importa a maneira que você quer aplicar, finaliza com o pózinho HD da Vult, com um pincel de cerdas bem fofas, bem pouquinho, como eu fiz no vídeo. É uma base que seca rápido. Pelos testes de transferência, vocês viram que ela não transfere nada a nada. Se você aplicar um pó, ela transfere menos ainda. No meu caso, eu não gosto de aplicar pó com ela, não na hora da aplicação. Só se eu fizer a aplicação com aquela esponja tipo coxinha. Senão, eu prefiro fazer a aplicação do pó no meio do dia, especialmente se eu suar. Eu tenho uma atividade, eu sou professora, então eu suro muito. No meio do dia, eu acho que eu preciso de uma seladinha com pó para levar o efeito dela para o resto do dia. Porque fica aqueles pontinhos de suor que me incomodam. É uma base que seria boa para a pele madura? Sim, porque ela tem o tal do disfarce ótico, que são partículas que elas difundem a luz. Elas trazem a luz e disfarçam as imperfeições de maneira maior. Ah, eu tenho melasma, eu tenho muitas manchas na pele. Ok, usar essa base, use mais de uma camada, porém, aplique antes dela um corretivo para neutralizar. Quem tem melasma, depender do seu tipo de mancha, corre lá no Instagram da Alexandra Bastos, que é minha consultora de imagem, que ela explica direitinho como você fazer isso. Ou então, vem fazer uma aula de automaquiagem que eu te explico como você neutraliza a sua pele antes de usar a base da multi. Quem gosta daquela cobertura super alta, de bases mais densas, tipo a mate da Ruby Rose, não vai gostar dessa base, porque essa base, aliás, não essa, como toda base ultra fluida, tem um acabamento super leve e natural. Então, você pode colocar o vidro dela inteiro no seu rosto, que não vai chegar àquele super acabamentão. Porque eu falo de construir cobertura, ela vai dar uma camadinha de cobertura a mais, mas nunca uma cobertura igual à base, por exemplo, a própria base de alta cobertura da Vult. Quais são as vantagens dessa base? O preço, gente, eu paguei R$36,90 e paguei caro, paguei no estante da Vult aqui. Ela custa em torno de R$30,00 na maioria dos lugares. Então, eu acho que o preço é super digno, super vale. A vantagem, pra mim, é a principal vantagem dela. A outra vantagem é que ela é ótima, excelente pro dia a dia. Ela tem tons que vão do mais rosado pro mais amarelado e tons neutros. O meu tom é o 4, que é um tom mais neutro, neutro mesmo, meio do caminho. Nem neutro amarelado, nem neutro rosado. Uma coisa que eu recomendo é experimentar, gente. Não comprem no escuro. Se eu fosse comprar o tom que eu achava que seria o meu, que era o 3, a base ia ficar mais amarelada do que o necessário na minha pele. Então, por isso, o tom 4 é o tom ideal pra mim. Ela oxida. Em mim, praticamente, não percebi oxidação. E eu usei ela com vitamina C na pele, durante o dia, com ela em dia quente. E eu achei que ela não oxidou. Quais as desvantagens dessa base? Praticamente nenhuma. Só se você gosta de cobertura. Se você gosta de cobertura, a desvantagem dela é que ela vai te dar pouca cobertura. Não é uma base que eu gosto de usar pra noite. Porque maquiagem pra noite, eu gosto de uma base um pouquinho mais densa. Porque eu gosto de misturar primers e iluminadores a base pra dar um viço maior à pele. Mas, se eu colocasse mais camadas, se eu aplicasse mais camadas num efeito que não precisasse de uma pele muito construída, daria tranquilamente pra usar. Se não, a única desvantagem que eu acho nela, ela não tem filtro solar. Mas eu acho que tem um motivo aí na Vult pra ela não ter colocado filtro solar na base. Poderia alterar, de repente, o acabamento não ficar tão sequinho. O acabamento não ficar tão uniforme. Ela poderia oxidar. Então, eu acho que tem uma razão aí em ela não ter filtro solar. Mas, como a maioria de nós usa filtro solar antes da base, isso não é um grande problema. Ela é boa pra quem tem pele oleosa. E quem não tem pele tão oleosa, sim. Porque ela é sequinha na medida certa. Então, ela é seca. Quem tem pele oleosa vai se beneficiar. Mas, quem tem pele madura ou pele mais pra seca, também vai se beneficiar. Porque ela não deixa a pele craquelenta. Ela não deixa a pele muito marcada. Então, por exemplo, quem tem pele seca, é só aplicar um hidratante ou um primer mais emoliente por baixo. Que vai dar tranquilamente pra usar a base fluida da Vult. Vale a compra? Ou se vale, gente, super vale, uma base por R$30,00, muito boa, que pouco transfere, que deixa a pele bonita, que tem esfarce óptico. Só não vale pra quem gosta de cobertura agora. Pra quem gosta de cobertura natural no dia a dia, vale muito a pena. Eu recomendaria? Sim, recompraria. Sem sombra de dúvida, porque tem sido a minha base de dia a dia, que eu tenho usado todos os dias. Ainda não tenho como avaliar pra vocês como ela se comporta num clima muito seco. Mas acompanha lá no meu Instagram, que eu vou contando detalhes do meu dia a dia, das coisas que eu uso no meu dia a dia. Então, vou mostrar pra vocês mais pra frente, mais lá pro meio do ano, como é que ela se comporta nessa época do ano. Então, essa foi a resenha da base ultra fluida da Vult. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o vídeo da semana que vem.